Mude, tente mudar, cabeça pra cima Que bom que você está ligado com a gente e hoje nós vamos fazer um programa especial sobre o dia dos pais E vamos debater especificamente sobre a paternidade tardia Hoje se torna cada vez mais comum homens mais maduros tendo filhos Quais são os benefícios, quais são os desafios de ter filhos nessa fase Certamente há benefícios e há desafios também Mas a homenagem é para os pais Então cabeça pra cima já começa o programa de hoje Homenageando, desejando a todos os pais ligados conosco um dia muito, muito abençoado Tá certo? Vamos então ao informativo e a gente volta com o debate À medida que a idade avança, a experiência também cresce E no caso dos pais, essa vivência pode ser revertida em sabedoria na formação dos filhos Porém, do ponto de vista médico, quanto mais velho o pai, maior o risco de problemas psicológicos e sociais Segundo uma pesquisa da Universidade de Queensland, na Austrália Os homens mais velhos têm filhos menos inteligentes A idade avançada também pode facilitar a origem de vários problemas nos descendentes Que vão de deformidades hereditárias a distúrbios neuropsiquiátricos, como esquizofrenia e autismo Em outro estudo, feito pela Universidade de Israel Que analisou 450 mil adolescentes do sexo masculino com 16 ou 17 anos de idade Constatou que há maior prevalência de dificuldades de interação social em filhos Cujos pais têm idade a partir dos 45 anos Mas os cientistas alertam que os efeitos da idade do pai sobre a saúde dos filhos Embora importantes, não são determinantes no comportamento do descendente São muitos outros fatores Aliás, independente da idade dos pais, a gente sabe que problemas podem ocorrer Mas o foco aqui hoje é como conduzir a coisa de modo que a gente possa Independente ou apesar das circunstâncias, que elas nem sempre vão ser positivas na vida Às vezes, a gente vai passar situações difíceis que certamente impactarão os nossos filhos Então, como lidar com isso? E temos pessoas aqui que têm essa vivência Vai ser muito legal, então E é bom ter aqui sentado Já estive em outros momentos, não é a primeira vez não Mas é bom ter de volta Paulo Leonel Franco, que é diretor de produção aqui da Rede Gros Nova Diretor desse programa Ele é pai da Sofia de 16 anos e agora da Mayla de 5 Muito bem-vindo, senhor Paulo Leonel Muito obrigado, dona Rebeca Prazer estar aqui com a senhora Numa posição diferente Verdade Passamos esses dias aí gravando Cabeça Verdade Lá do outro lado Verdade A galera está animada com a gente Está animada, está outro clima aqui Uma de festa Vocês vão até rir, gente, porque vocês acompanham Deixa eu contar um segredinho do Cabeça para cima A gente escolheu dessa forma Foi projetado dessa forma Para facilitar que os convidados possam interagir Então as cadeiras, elas se movem Se puder cortar para mim, Fred, obrigada É isso Então o Fred que está lá hoje dirigindo o programa Então a cadeira, ela tem justamente essa coisa de rodar Só que às vezes o convidado fica um pouquinho nervoso e começa a conversar O convidado começa a falar e tudo que a gente não quer A primeira coisa que a gente fala para o convidado Olha, não pode balançar a cadeira Então o Paulo Anel chega aqui hoje e coloca Já está certo Primeira coisa que ele fez, chegou a lançar a cadeira Foi tão bem em cima Ai meu Deus Eles esquecem que segunda-feira eu estou lá de novo Ah, isso aí Vamos lá Vocês vão ter o prazer Eu tenho o prazer de conhecer Eu creio que já esteve aqui Não sei, mas é a primeira vez que eu sei a oportunidade Ditor Alexandre Mota, que é líder do Ministério Homens de Valor Da Igreja Batista Atitude Ele é pai de três filhos A Jéssica, de 22 anos A Melissa, de 12 E o Mateus, de 7 Tem um espaço interessante entre cada um deles Bem-vindo Muito obrigado Eu acho que esse programa é muito importante A temática é muito importante E necessária A gente discutir as implicações de uma paternidade tardia E os benefícios também Com certeza Com certeza E é algo que está cada vez mais comum, eu creio A gente vê isso acontecendo muito Por muito tempo Eu acho que sempre aconteceu Mas parece que agora se torna até mais comum E completando o nosso dia de debatedores É bom ter de volta a Paulo Moro Que é psicólogo E pastor de família Da primeira Igreja Batista do Recreio aqui no Rio Ele tem dois filhos O David, de 16 E a Isabela, de 11 Bem-vindo, pastor Muito bom ter a gente Poxa, é um prazer É um privilégio meu Estar de volta ao Cabeça E hoje Tratar do tema paternidade Nós vamos falar da questão do gênero mesmo Do papel do homem enquanto pai Isso é fundamental A gente precisa resgatar alguns valores Alguns conceitos E esclarecer Quem sabe aí Para muitos que vão assistir esse programa Resgatar Essa importância De ser pai Nos dias de hoje Quantos desafios Tá certo Bem, você deixou o gancho perfeito Para aquilo que eu queria Para conduzir o programa Na verdade Antes de entrarmos efetivamente Na questão da paternidade tardia Eu queria simplesmente falar para vocês Com o nosso espectador também O que seria para vocês O desafio da paternidade Independente da idade Quais são para vocês Os maiores desafios A gente percebe que hoje Tem havido algumas dificuldades Que tem repetido E para mim, sinceramente Não é querer jogar a culpa Porque a gente sabe que cada um Tem o seu papel Mas eu creio que um elemento Que a gente vê Muita frequência aparecendo Como sendo Eu vejo Um dos responsáveis Por tanta desestruturação Na família É a ausência do pai Falta de alguém Que assuma Eu sou o pai Eu sou o pai dessa criança Ou ficar lá Até assume Mas não está presente Ou mesmo quando vive Mas é muito Como é que é isso? Qual Para vocês Qual a importância Do papel do pai? E que papel é esse? No No primeiro dia Que eu saí do hospital Quando Sofia nasceu Que eu entrei no meu carro Para ir Numa farmácia Eu sentei no meu carro Geralmente o que acontece Eu nasci Eu nasci Eu fui na farmácia Eu sentei no meu carro Eu era um outro homem E eu tinha 35 anos de idade Eu era um outro homem Quando eu sentei Que eu fui ligar o meu carro Eu tinha deixado ela no hospital Falei Caramba Minha vida mudou Agora eu sou pai Você percebeu isso Então eu percebi isso Nesse instante Quando Foi Quando caiu a ficha De como eu teria que Levar a minha vida Daquele momento em diante Uma pessoa passava Depender de mim Quando a Mayla nasceu 11 anos depois Essa sensação Ela se quadriplicou Porque A diferença A minha idade Eu aí então Já tinha 46 anos E o mundo E o mundo 11 anos depois Já está Estava E está bem diferente Então Eu acho que hoje O pai Se coloca Numa posição Indispensável E importante Porque os valores Da sociedade Onde a gente vive Mudaram completamente E se nós Não colocarmos Esses Nossos Bons valores Nos nossos filhos A gente vai caminhar Para o caos total Então Eu não consigo Enxergar Um mundo Sem o pai E é o que mais A gente vê Está sem pai É interessante O que o Paulo falou Porque essa Essa ausência do pai Se a gente olhar Como que a família Era estruturada No passado E como que os casais A dinâmica Do casal E antigamente Era muito comum Na época do meu pai Dos nossos pais Os casamentos Assim Ainda jovens Hoje em dia Os casamentos Estão acontecendo Já numa outra Faixa Etária Em função Da situação econômica Em função Da dinâmica Da vida moderna E isso tem trazido Realmente o homem O homem tem Se ausentado Da sua responsabilidade Isso não apenas Na questão da família Mas também Na própria igreja Na própria igreja Eu lidero O ministério de homens Percebo E o objetivo Do ministério É exatamente Fazer o resgate Da liderança Do homem Como pastor Da sua casa Como discipulador Dos seus filhos Então de uma certa maneira Isso também Está ligado Essa mudança No perfil Do homem As demandas Da vida moderna Elas estão Muito mais Intensas E o homem Tem se sobrecarregado O homem atual Ele é um homem Só que a mulher Também Também Claro A gente acarreta Ainda mais Exatamente Você tocou Em um aspecto Que antes De repente Eu percebo Assim Diferentes Mas vamos lá Pastor Paulo Voltando a sua pergunta Tem a ver com o que o Paulo E o Alexandre Acabaram de dizer É impossível falar do pai Desse papel masculino Sem falar da mãe Claro Impossível A mãe é aquela que nutre Que alimenta Que protege É só você olhar É algo que só ela pode fazer Só ela pode fazer Agora eu sou Como psicólogo Observador do comportamento Então eu observo O comportamento De um homem De um pai Quando está com o filho No seu colo É diferente Ele pega o seu filho E projeta o filho Para o mundo Ele De forma até instintiva Ele leva o seu filho A olhar para frente Qual o papel do pai? É aquele que Encaminha o filho É aquele que projeta O filho para o mundo Enquanto a mãe Traz O pai Leva Esses dois papéis Eles têm que estar Muito bem equilibrados Em sintonia Um pai Que não consegue Exercer esse papel Adequadamente Vai sobrecarregar a mãe A mãe Quando também Exerce sozinha Esse papel Sobrecarrega o pai Então esses dois papéis Tanto de trazer Como aquele de levar Tem que estar Imperfeito É tão verdade isso Tem que estar Imperfeito A mãe tende a querer prender E o pai O homem geralmente Ele empurra Exatamente Deixa eu só rapidamente Colocar uma coisa Que me ocorreu aqui Enquanto os senhores falavam Vou tentar ser até bem rápida A gente percebe Até onde a gente Claro que nós temos Um contato Com a narrativa bíblica Que nos permite Então vislumbrar Momentos históricos Bem mais remotos Que a maioria das pessoas De repente Se não tem essa familiaridade Com o texto bíblico Não tem contato Mas digamos Que a gente falasse Até para ficar Ao alcance de todos Levando em conta Claro a narrativa bíblica Mas sobretudo aquela Que já nos é Mais familiar De um século Que se passou Da nossa história brasileira Então a gente vê De repente um momento Em que a mãe Era completamente do lar E o pai Ele era aquele Que era o provedor Mesmo assim A gente via aquele pai Saindo para trabalhar Mas cinco da tarde Ele estava de volta Em casa Ele mudava de roupa Botava uma bermuda Duas vezes dependendo Até o pijama Sentava ali na frente De casa Entendeu Aquela coisa assim Daquele momento No mínimo A refeição do jantar Era feita em casa Em família Em família Daí vem a revolução industrial Vem as guerras Vem as diferentes coisas Que puxaram a mulher Fizeram com que ela Tivesse que entrar Mais no mercado de trabalho E tivesse então Que já ter uma jornada dupla Tirando ela um pouco Apenas do foco do lar Mais tarde um pouco A gente já viu uma situação Em que de repente Não havia tanta demanda Sim, mas pela conquista social Pelo fato de Do preenchimento Da realização Que o trabalho trouxesse Uma mulher trabalha aí fora Tempo integral Ou trabalha Meio período Não sei Mas a gente vê Assim Situações Meio que Como o senhor colocou Que vão mudando Que vão alterando O que eu percebo No entanto Quando a gente olha Para a narrativa bíblica A bíblia fala Do lar Como sendo aquele local Comparando com o corpo de Cristo E claro que muitas pessoas Têm dificuldade com isso Porque elas não entendem O que é o corpo de Cristo Então já começa errando por aí Porque Cristo é o cabeça A igreja é o corpo Cristo ama a igreja A igreja se submete Se honra a Cristo Enfim O que eu percebo Que a nossa geração A minha geração Olhou para esse modelo E falou Eu não quero isso Agora De alguma forma Houve uma ruptura E as pessoas Não tinham completamente Como imaginar Qual seria a consequência E nós estamos vendo Que a consequência Foi desastrosa Agora Por que eu quero fazer Essa ressalva É que as pessoas Que levam à frente Esse modelo Que Deus colocou São pessoas humanas Então muitas vezes Por exemplo O pai era o homem Ele era o cabeça De repente ele era Autoritário demais Era duro demais Então as pessoas falam Eu não quero isso Para mim Só que elas deviam Ter separado as coisas O que elas não queriam Era autoridade excessiva Agora Autoridade É indispensável Se não Vocês estão entendendo Como é que vocês Vêem essa dinâmica hoje Porque parece que Tem um monte de gente Tipo pata cega Perdida Completamente desorientada Sem noção Que em qualquer situação Seja ela social Qualquer contexto O da família Ou numa classe Uma sala de aula De uma escola Tem que ter uma figura De autoridade Não é que essa pessoa Vai massacrar Vai esmagar Como alguns Podem ter exagerado No passado E daí fizeram Que pessoas Quisessem romper Mas romperam De forma errada Romperam com um conceito Que é até um conceito Divino Está faltando Essa pessoa Que diga Olha Eu sou A pessoa aqui Entendeu Eu e a mamãe Compartilhado Eu fui criada Não lá Minha mãe trabalhava Mas ela ao mesmo tempo Conseguia estar presente Meu pai era uma pessoa Que quando papai e mamãe Não estavam papai Eles Não sei Essa dinâmica Aquilo que você falou Essa harmonia Estamos meio que perdidos mesmo Qual a importância De resgatar A figura Essa Ter Não ver como algo negativo A questão da autoridade Nós herdamos É inegável Uma tradição judaico-cristã E no passado A mãe era muito mais doméstica Era a administradora do lar E o pai era o provedor A edificadora A edificadora O pai era o provedor O sustentador principal da casa Mas é claro que hoje Nesse mundo moderno Os papéis e legis Acabam se invertendo Ou se sobrepondo Mas nós não podemos perder a essência A mãe não pode deixar de ser Administradora Porque ela tem um olhar diferente Do olhar masculino Detalhe Detalhe As coisas Os objetos que faltam Quando por exemplo Eu vou No início de um mês Fazer compras Com a minha esposa Ela sabe exatamente O que a casa precisa Eu não sei Mas ela sabe detalhes O que nós estamos precisando Ela sabe Nós não temos esse olhar O pai É aquele que paga as contas Que é o principal provedor É a voz da disciplina Da razão Mas principalmente O pai é o sacerdote E aí nós perdemos A sociedade hoje Sente falta do pai Que leva Conduz a sua família A presença de Deus E nós transferimos Essa responsabilidade Para a mulher Ou até para a igreja Ou até para a igreja Como centro A igreja não é o principal centro de fé A educação para a escola Exatamente Religiosidade para a igreja E em casa O que a gente faz em casa? Eu também queria falar Dois aspectos Eu posso pedir um favor? Claro O senhor faz isso No segundo bloco Sem dúvida E olha gente O programa está muito gostoso A gente começou com esse papo Mais sério Mas a gente está cheio De depoimentos Muito legais Sofrezinhas Para vocês A gente volta já Eu quero mais Mais alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim Tchau 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 Tchau